Fala, artistas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais Desenha. E hoje o nosso tema é especial porque é um rapaz muito conhecido há muito tempo aí, por todos que gostam de desenho e arte e desenho animado, né? Aham! Quem que é? O Snoopy! Esse cachorrinho, o Sapeca. Vamos aprender. Ele tem algumas dificuldades e algumas facilidades que vai deixar o nosso aprendizado bem mais divertido. Sim! E a gente vai usar as nossas canetas pretas e bem pouquinho de canetinha. Isso mesmo! Mas se você não tiver exatamente esse material, não tem problema. Use o que você quiser, porque a ideia do nosso canal é quanto mais você desenha, melhor você desenha. Não se esqueça de se inscrever e curtir nosso vídeo. Vamos lá? Vamos! Canetas em mãos. O nosso Snoopy, nós vamos começar pelos olhos dele. Primeiro, a gente vai fazer aqui no centro do papel, ó, duas elipsezinhas, né? Dois. Sim. Duas formas nesse sentido, tá vendo? Ela tem uma leve caída para o lado direito, tá? Tá. E o bom do Snoopy é que ele tem uma característica que o traço dele é meio tremidinho. Então, se a gente tremer também, não vai ter problema. Sim, aí vai ficar até mais certo do que errado. Exatamente. Certo? Agora, dessas duas formas que a gente fez, vai sair uma da lateral, que a gente pode começar meio no meio aqui, ó. Depois sai para a lateral e faz isso, ó. Tá vendo? É como se fosse um seis estiloso que dentro da bolinha do seis está preto. Então, a gente vai fazer dos dois lados, tá? Muito bem. Subiu. Muito bem. Tá ótimo. Sim, sim. Agora, a gente vai fazer o narizinho dele, que, ó, se a gente tem essas duas bolinhas aqui, a gente faz esse movimento aqui, ó. Aqui, a gente vem reto um pouquinho e desce. Mais ou menos aqui, a gente vai fazer o narizinho dele, que pode ficar tremidinho, tá vendo? Aqui, eu fiz só uma bolinha aqui, ó. Sim. Ó, se ficou tremidinho, tá certo. Reto um pouquinho e desce. Ó, desceu. É, veio reto e desceu, mais ou menos aqui. Faz a bolinha. Ó, tremidinha, ficou boa essa tremidinha. Pronto. Certo? Agora, partindo aqui, ó, do olho dele, ó, a gente vai atravessar um pouco esse olho dele e vai fazer essa forma, ó. Ela vai passar aqui, vai subir e depois vai parar aqui. Passou no meio, passou no meio, passou no meio, veio aqui e desceu. Passou no meio. Isso. Agora, para esse lado aqui, a gente vai fazer essa forma aqui, ó. Ela vem aqui redonda, desceu um pouquinho e parou aqui. É um grande C. Dissesse. C, dissesse. Esse é meio quadradinho. Meio quadradinho, né? É um quadrado com as bordas arredondadas. Bem arredondado. Sim. Veio, desceu, mais, curvou. Isso. Dá uma arredondinha maior nessa pontinha aí. Não tem problema de ficar tremidinho, porque o traço do Snoopy é exatamente assim, né? A gente pode fazer tremidinho. Parece que quando estavam desenhando, estavam assim, né? Tipo, será que vai ficar bom? Sim. Beleza? Beleza. Aí, aqui, ó, eu só vou curvar para baixo, ó. Você pode curvar para baixo aqui, já. Agora, atravessou a rua aqui, a gente vai continuar o traço daqui e ele vai fazer esse sentido, ó. Isso. Agora, a gente vai partir daqui e a gente vai vir com uma grande forma aqui, ó, nesse sentido, ó. Ela desce, faz a curva e sobe aqui, tá? Ela desceu, fez como se fosse um grande J. Sim. Desceu, um grande J, fez a curva e voltou. Isso. Eu vou dar aquela tremidinha no traço, porque... Porque eu nem preciso tomar jacueta mesmo. Aqui dentro, a gente vai fazer um U. Olha só esse U. Meio tremidinho também. Pode até soltar um pouco a caneta, tá vendo, ó? É um U, certo? Sim. Fez o U. Agora, esse U, a gente vai pintar meio sem compromisso mesmo, porque ele é meio gastinho. A minha caneta já tá... Tá meio do meio. Então, vamos devagar pra a tinta da caneta descer ao mesmo tempo que a gente vai passando. Pode deixar uns vazados no meio, não tem problema. Pronto. Vou finalizar o meu aqui, vou deixar uns vazadinho. Certo? Certo. E aqui, a gente tem uma boca do Snoop, que é bem característica dele, que é assim, ó. Ela come essa daqui, desceu e curvou. Aí, depois, sobe. Tá vendo? Ela é meio de um cachorro espertinho. Sim. Sabe a raça do Snoop? Qual? Chama Beagle. Beagle! É, é uma raça que foi tirada a ideia do Snoop. Eu conheço o Beagle. Fez a curvinha? Eu queria ter um Beagle. Beagle é legal. Essa curva, ela começa reta, desceu, já fez a curva e voltou. E no final da boca aqui, eu vou colocar como se fosse aqui a marquinha final da boca dele. Quando é pra o desenho ficar reto, o meu fica torto. Quando é pra ficar torto, o meu fica reto. Exato. Essa é a dificuldade do Snoop. Não consigo entender o que eu faço. Eu tô dando umas entortadinhas nos traços aqui, pra eu tentar pegar mais esse traço do Snoop. Às vezes, quando eu quero deixar super ratinho, eu ficar super torto. Quando eu quero deixar um pouco tortinho, eu ficar super reto. É, esses são os desafios. Certo? Certo. Temos o Snoop até aqui. Agora, a gente só vai trocar de caneta. Vamos pegar a vermelha? Não. Vamos fazer a coleirinha do Snoop. Vamos fazer os dois na mesma cor? Sim. Você pode pegar sua canetinha em casa. Ou o lápis de cor. Ou o lápis de cor, ou o que você tiver. A coleira não tem muito segredo. É um negócio assim, ó. Meio feito de qualquer jeito, assim, né? De qualquer jeito, com carinho, né? Com cuidado, ó. Tipo, o lápis só tava com sono e queria ir dormir lá e só tava com... Fez a coleirinha ali. Abiscado. Ele é pintadinho. Pintadinho. Pode ficar vazado. Não tem problema, tem uns buraquinhos. O meu eu pintei tudo, mas podia ter ficado uns buraquinhos no meio. Perfeito. Pronto. Ótimo, seu exemplo. Eu vou guardar a caneta vermelha, que foi o único momento que usamos a cor vermelha. Vamos voltar para as pretas. A gente vai precisar pintar hoje, né? Não, não. Hoje o desenho é só preto e branco. Agora daqui, ó. Desse lado aqui, a gente vai descer uma linha mais ou menos nesse formato aqui, ó. Ó, tá vendo? Ela desce um pouco reta e curva um pouco para a direita. Vem mais para cá, para eu não ficar muito em cima de você. Por sorte, eu sou canhoto e você é mestre. Sim, senão a gente faria tudo assim. O layout fica perfeito. Então, ó. Desceu um pouco reto. Olhou para o meu traço e repetiu ele do seu lado. Certo? Certo. E aqui a gente vai fazer assim, ó, no finalzinho. Ela não desceu aqui? Agora a gente vai fazer um padradinho, que é o bumbumzinho aqui mesmo. Agora a gente vai fazer a barriga dele, que vai partir daqui de cima. Vai vir para fora e vai chegar mais ou menos aqui, junto com o bumbumzinho dele, só que um pouquinho mais para baixo, ó. Eu continuei aqui a forma, arredondei e parei aqui, tá vendo? Ele é muito bom. Ele é muito esperto. Fui. Vai lá. Ou ele tem uma barriguinha. Barrriguinha partiu daí, curvou para a esquerda. Curvou para a esquerda e fechou. Isso. Arredonda a linha. Se você achou que ficou muito fino, você pode curvar mais para fora aqui. Isso aí vai ficar um pouco mais grossa, mas vai dar uma corrigidinha. Perfeito. Perfeito. Ficou ótimo. Agora a mão do Snoopy a gente pode fazer até num traço um pouco mais rápido, para dar essa sensação que ele foi feito com um traço mais natural, mais humanizado. Então, ó, partindo daqui, eu vou fazer isso, ó. Vim, curvou e subiu. Tá vendo? Veio, fez um L, o L virou um B e subiu. É isso aqui, a patinha do Snoopy. Pode até fazer mais rápido, porque se ficar tortinho, não tem problema. Veio. Subiu. Foi. Isso. Agora reforça a linha. E a gente vai fazer os dedinhos do Snoopy, que são dois tracinhos, assim. Ótimo. Estamos aí com 58% do nosso Snoopy. Sim. Agora a gente vai fazer uma linha que ela, ó, ela vem um pouco para fora aqui, para a direita, tá vendo? Ela vai um pouco para a direita. E a outra linha do outro lado, ela é menor, vai vir um pouco para a esquerda, tá vendo? Uhum. Ótimo. E no centro aqui, gente, vai ter uma linha que vai estar mais centralizada, só uma linha no meio. Certo? Certo. O Snoopy, ele tem uma forma nas costas, que é uma bolinha preta. Então a gente só vai aqui atrás, fazer a bolinha preta dele e pintar dentro, tá? Uma pintinha. É uma mancha preta. Igual os cachorrinhos têm. Isso. Agora, o pé do Snoopy, que é bem característico, ele vai vir a partir daqui, eu vou fazer um C bem esticado, ó. Só que o chão dele é mais reto. Ele vem esticado aqui e eu vou reto para lá, tá vendo? Uhum. É um C bem esticado, ó. Vem o C bem para cá e foi reto. Isso. Ficou meio gordinho. Ficou gordinho, mas tá bom. E aqui atrás a gente vai dar continuidade no C, só que é o contrário, ó. E não tem problema da linha vazar, assim, ó. Veio aqui. Tá vendo que ela é meio pontuda para cá, ó? Sim. É essa forma que a gente quer fazer. Foi e foi reto. Ótimo. Perfeito. Vou vazar um pouquinho aqui esse desenho. Vamos vazar um pouquinho? Sim. Agora, um dedinho do Snoopy. E outro dedinho do Snoopy. Certo? Certo. Agora, tá vendo esse pé aqui que sobrou? Essa perna? Sim. Vai vir o pé aqui do mesmo a configuração do anterior. Pode ficar parecido com o seu pé anterior, tá? Tá. Ó. Ele veio nesse formato. Foi e desceu. Foi. Isso. Muito bem. Ah, sua linha tremida ficou boa, hein? Quanto mais tremido, mais Snoopy fica. E vou fazer o dedinho dele aqui. Beleza? Beleza. Faltaram alguns detalhes agora que a gente vai afinar nosso desenho. Um deles é a sobrancelha do Snoopy, que é assim, ó. É aquela amebinha de um lado. E a outra aqui, ó. É flutuando. Que o desenho do Snoopy tem isso. Da sobrancelha poder flutuar. Ó, ficou bonitinho esse Snoopy. Agora a gente vai fazer o rabo. É a única coisa que falta do Snoopy. Uma coisa é isso, ó. Uma linha nesse sentido. É uma descida de montanha-russa. Com o começo da subida. E do outro lado a gente vai fazer a mesma curva. Não tem problema de vazar, tá vendo? Sim. Isso. Vaza um pouquinho mais aquele seu. Isso. Agora a gente vai fazer só a manchinha do Snoopy, que é uma manchinha aqui no rabo, ó. Pode até ficar meio desenho livre essa manchinha. Vou fazer até meio borrada aqui, ó. Beleza? Beleza. E este é o nosso... São os nossos... Snoopies. O que você achou? Eu achei que foi muito bonitinho. Ficou legal. Você achou difícil? Mais ou menos. Mais ou menos? É que é meio difícil porque ele é todo tremidinho. E quando você faz muito tremido, aí fica meio feio. Aí que vem a dificuldade, né? Uhum. Certo? Certo. E pessoal, quero agradecer a todos que estiveram até agora, que fizeram o seu Snoopy. Ah, não. Desculpa, desculpa, desculpa. Faltou a outra orelhinha do Snoopy. Aqui, ó. Muito louco. É um U. Desculpe. E agora a gente só faz uma pinturinha preta aqui, viu? Agora nosso Snoopy tá 100%. Parece uma linguinha, não parece? Parece. Agora o nosso Snoopy está completo. Então quero agradecer a todos que estiveram até agora no vídeo. Se você fez e foi até o final, independente como esteja o seu Snoopy, parabéns. É essa a nossa ideia. Finalizar o desenho e mesmo que não esteja do nosso agrado ou como a gente tá vendo, a ideia é evoluir sempre, certo? Porque no nosso canal a ideia é essa. Quanto mais você desenha... Melhor você desenha. Valeu. Falou. Tchau.